Sim, elas voltaram Sim, estou ouvindo o leib das ideias Porque Jordan e Kylie Voltaram E o gato também voltou pela terceira vez Pro meu colo Acompanhamos elas crescerem Se casarem Tatuagem no dedo Guardar segredo Inclusive presenciado O nascimento do nosso mini cristal Da tempestade Stormy Até que o Tristan Surgiu Destruiu a amizade entre elas Desgraçou com a cabeça Da Chloe E quando a gente achou que tudo estava perdido Quatro anos depois Elas E digo mais porque Não foi do dia pra noite Tem muita coisa por trás disso Inclusive eu suspeito que elas Estavam rindo da cara da gente Tem mar de ano Porque não Elas não são inocentes Tudo sobre essa treta Você vai descobrir aqui Comigo Breno Moreiru Eu sou o Meliê de Tretas Gringas De Totopão Que só rouba Breno Moreiru Em todas as redes sociais Siga todas Porque você automaticamente vai se tornar um cristal Porque elas formam um ecossistema E com seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando Gente Eu fico me perguntando Se o povo realmente acha que dá pra você cortar laços com alguém que Você tem uma amizade desde a sétima série Que você apareceu no reality da família E também no reality dela Que você fez praticamente uma cerimônia de casamento entre você e essa pessoa no Peru Não onde você tá pensando no país, tá? Essa pessoa inclusive guardou o segredo da sua gravidez E digo mais Madrinha da sua filha Morava junta Era praticamente da família Uma não vivia sem a outra Era quase uma simbiose De beiçudas Sem se contar a tatuagem que elas fizeram de amizade em 2016 Gente Esse elo da amizade Ele não se quebra Quando tem uma tatuagem As pessoas podem até se afastar, né? Mas Você continua pensando Poxa, naquela amizade, né? Que era tão legal Inclusive Não se afastem de seus amigos, sabe? É muito importante Manter-se perto Conhecer novamente seus amigos A Jordan também teve uma collab com a Kylie Cosmetics Ou seja Botou o pé e fincou bandeira no escritório da amiga Inclusive Eu amo que as cores são Loyal Que é fiel Love you, bitch Te amo, vadia E don't you ever leave me Amizade telas É um patrimônio, entendeu? E detalhe A Kylie também deu um bracelete do amor Da Cartier De presente de aniversário pra Jordan Assim, é um negócio carésimo É Cartier, né? Meus amores Não só isso A Kylie também deu dois carros Não Dois carros de presente Um foi No aniversário de 18 anos Que foi uma Mercedes conversível Em 2015 E o outro carro foi no aniversário de 2021 Que eu nem sei que carro é esse Um AMG GLE 63 Coupé Em 2017 A Jordan também gravou tutorial pra Vogue Tudo isso porque ela tem uma ligação ali com a Kylie Ao mesmo tempo Claro que nem toda amizade é perfeita, né? A Kylie desde sempre já mostrou que ela tinha uma dependência emocional ali Que inclusive eu sinto que... Não sei se era dependência emocional somente Mas é como se a Jordan fosse também um escape Você imagina a loucura que é ser ser uma irmã Kardashian-Jenner Viver ali naquele família Aquele monte de mulher surtada Então eu acho que a Jordan era o porto seguro O ponto de equilíbrio pra Kylie E aí as irmãs tinham até ciúme disso, né? Ai que você só anda com a Jordan Ai que você só dorme lá com a Jordan Na casa de cês duas fias A Kylie tá mais afastada da família, né? Mais low profile Tá tentando se desvincular do nome Kardashian Vai dar certo? Nya one, né? Ô Kylie Não se faça de maluca Falta de limites também Do tipo a Kylie E ficar de guarda Num date da Jordan Sim, é isso mesmo A Kylie é bem possessiva Leonina, né? E aí ela ficou lá de butuca Vendo se o date da Jordan tava tudo bem Isso já tem um tempo Acho que foi no Life of Kylie A Jordan também era consciente Que ela estava sempre à sombra da Kylie Sem se contar que a Kylie também foi bem amarga Porque ela falou assim Nossa, Jordan, mas você tem amigos? Cristal, vamos pôr a mão na consciência E aí por todos esses motivos Além de tudo que rolou com o Trista O povo ficou pensando assim Mas nesse fim de amizade foi uma coisa boa? Ou foi uma coisa ruim? A Males que vem para o bem Nesse caso, o Males era a amizade delas duas Vamos aos fatos Pra refrescar sua memória A Jordan, né? Amiga de infância da Kylie Estava numa festa em que o Tristan Thompson Que é o ex-namorado de Khloe Kardashian Também estava Aí eles conversaram, né? Bateram um papo Porque tá todo mundo ali na mesma família, né? Frequentando o mesmo círculo O Trista nem tanto A Jordan mais Que ela era mais participativa Aí eles estavam conversando Não sei de onde O Trista bêbado A Jordan já também bêbada Ele achou que pintou um clima E tentou beijar ela A Jordan se assustou Com o que aconteceu Tipo assim O quê? O namorado da irmã da minha amiga Que eu também sou amiga dela Me beijando? Mono, você é maluco? E aí claro que ela não correspondeu Mas nesse choque Ela ficou sem reação Então ela voltou pra casa Muda Traumatizada Porque isso é assédio, né? Ninguém falou disso Mas eu estou falando A louca da Khloe Jogou a culpa toda na Jordan Como se o passado do Tristan Que é podre Não condenasse Por si só Inclusive Eu estou pra fazer o expulso Dos podres do Tristan Thompson E aí a Kylie foi literalmente expulsa Não só da família Como também de casa Porque é importante destacar Que ela e Kylie moravam juntas Enquanto que O abusador do Tristan Foi perdoado pela Khloe E a Kika Inclusive Que olha Tem pano que eu não passo Para as Kardashians Esse é um deles A Kika Adora escorraçar uma mulher, né? Passar a mão na cabeça De twister tops O Kika Ela vai te catar, né? Gente, a Jordan Merece muita justiça, tá? Eu quero que a Khloe Peça desculpas E a Kika também Aí a Khloe Lá em 2019 Que foi quando aconteceu A traição Postou lá assim No Instagram Alguém precisa ouvir isso Aquela traição Foi uma benção na sua vida Aí a Khloe Jogou um que era assim Como se A pessoa que traiu ela Estivesse perguntando Sobre quem é a Khloe Aí a pessoa Devia responder assim Ela era a única pessoa Que me amou com honestidade E eu quebrei Essa honestidade Sem se contar Que usaram Da Jordan Pra atrair clout Que é Uma atenção Surfar Na polêmica Para o reality Keeping up with the Kardashians Na época A Khloe Soltou aquela frase Icônica Nossa Eu tô tendo flashbacks Dessa época, tá? A Khloe Foi uma Escrota Tudo bem que O que ela passou Não foi fácil de lidar Mas Jogar a responsabilidade Pra cima do Tristan Que fez o primeiro movimento E que pisou Na mina Na bomba Que detonou Toda A amizade Dos nossos cristais Não Ai não A culpa é da Jordan Ela que é oferecida Você é maluca? O Tristan é tão safado Que a mulher respirou Do lado dele E falou assim Hum, tá me querendo Hum, quer ter um filho comigo E eu fiquei com muita dor Da Kylie nessa época Gente Que a Kylie Não sabia lidar Com a situação Encostar no meu homem Khloe O seu homem Ele roça mais no pouso Que catraca de ônibus cheia Nossa gente Está muito problemático Olhando com os olhos De hoje em dia O fato da Khloe Usar repetidamente O termo Bitch Vadia pra se referir A Jordan Gente Não né Por favor Eu acho que a Jordan Merece Justiça E aí A Jordan Muito inteligente Assim Eu entendo que ela estava Muito acuada E com medo De saber como que A Khloe E a Kylie Principalmente Iam receber A notícia Do que aconteceu Sabe Tipo Como que elas iam reagir Quando ela contasse O que aconteceu E principalmente O fato de Gente Falta sororidade ali Né Cadê a sororidade Sua roncada No c****** O cara Partiu pra cima Dela Tentou beijar A amiga Da cunhada Dele E quem sofre É a menina A notícia Vazou Antes que ela pudesse Falar alguma coisa E eu imagino Um estado de choque Que assim A Jordan Era muito novinha Na época Aí Eu imagino Que Ela falou assim Olha Muito fácil Né Elas terem um reality show E dar a versão Delas Mas e A minha Versão Foi aí Que ela Usou seus contatos De Napple Baby Porque a Jordan É Napple Baby Sim O pai dela Participou da produção Eu acho que ele era Cinegrafista Em Um Maluco no Pedaço Ficou muito amigo Do Will Smith E aí a Jordan Cresceu do lado Do Jaden Da Willow E aí Também muito próxima Da Jada Pinkett Smith Que é a esposa Do Will Smith Na época Na época A Jada Tinha um programa Que era o Red Table Talk Lá no Facebook Que era um programa De entrevistas E ela falou assim Olha Jordan Eu posso te dar esse espaço O que você acha? Gente Essa entrevista Parou o meu mundo E detalhe Tinha um detector De mentiras Na Jordan Pra ver que ela Não tava mentindo E a Jordan Olha Ela foi com uma classe Um baby hair Tão bonito Uma maquiagem Tão bonita E um fecho Tão bem dado Na Chloe Eu só queria Que a gente Lembrasse desse trecho Aqui ó Eu não sou destruidora De lares Eu nunca tentaria Destruir o lar De alguém E a lágrima cai Especialmente De alguém que eu amo Alguém que tem Uma filha linda E a Jada O olho desse tamanho Querendo chorar Eu não preciso Sua situação Eu não preciso Sua situação E o tempo passou A gente vê que A Jordan Está Belíssima Mas também Assim Nossa Essa treta Rendeu na época Viu 2019 Sem pandemia Era outro mundo E aí A Jordan Inclusive Dá uma entrevista Para a Cosmopolitan O tema todo Da entrevista É Jordan Fala Abertamente Sobre tudo Que é o Spills the Tea O chá de fofoca A Jordan Confessa que ela Não estava muito boa Com esse cabelo louro Mas acho que ela Estava tentando Se encontrar Se desvencilhar Da Jordan Que se envolveu Nessa treta Para criar uma nova imagem Então vou passar Um pano Para a minha diva E aí ela Deu um fecho Que a gente sabia Muito bem Para quem Que era Direcionado Dizendo o seguinte Eu admiro Todo mundo Principalmente Mulheres Que estão Fazendo Questão De exaltar Outras mulheres Porque nós Enquanto grupo Devemos ser melhores Umas com as outras E aí ela Engole em seco Porque ela Sabe que ela Deu um fecho Bem dado E ela Levanta a chicrinha Saúde Tá vendo Tá vendo que a Jordan É protagonista Ela tem cacife Para ser protagonista Ai Xerecuda Até que O tempo Foi passando Kylie Ficou mais Low profile Começou a andar Com outras Amigas Jordan Também Foi mudando Foi ficando Cada vez mais Patrícia E o bracelete Que ela usava Da Cartier Que foi presente Da Kylie Ela tirou Em agosto De 2020 Provavelmente Porque o namorado Da Jordan Que é muito fofinho Que é o Carl Anthony Towns Jogador da NBA Ficou naquela Coisa assim Será que ele é amigo Ou será que ele é namorado Da Jordan Eu acho que ele falou assim Quer namorar comigo Então desapega Dessa beiçuda Nossa pobre menina Rica cristal beiçuda Acho que ele não falou Nossa né Essa pobre menina Rica cristal beiçuda Eu acho que ela tá Alugando Sua cabeça De graça Vamos começar Se desvencilhando Dessa situação Porque você não Precisa dessa situação Jordan You don't need This situation Vamos tirar Essa pulseirinha aí Eu sei que vale muito Derrete Outra coisa Que deixou Todo mundo assim Ressabiado Se ele estava namorando Ou não É porque o pobre Do Carl Perdeu a mãe dele E aí a Jordan Foi prestar um apoio E o tempo Foi passando Eu acho que O povo Teve que Enfrentar Seus demônios Principalmente Pandemia Reclusão E etc E a Chloe Mais o clã Que fizeram Uma campanha Anti-Jordan Começaram a repensar Essa situação E a Chloe Nosso cristal canceriano Canceriano Lapidada em forma De lágrima Falou assim Olha quer saber Ai Cagou na cabeça Da Jordan Olha Eu sou outra agora Quero perdoar A Jordan A gente viu Que seguiu o baile Kylie Estava claramente Afetada Pois estava Cada dia Diferente Elegendo Sua nova BFF Uma nova Grande amiga Para tentar Ocupar O vazio Que a Jordan Deixou na vida dela E a coisa Que mais me revoltou Foi Enquanto Jordan E Kylie Acabaram Chloe E Tristan Voltaram A ser um casal Depois de toda A safadeza Desse homem E ainda Teve uma treta Que a Larsa Que era uma amiga Cobra das Kardashian Ainda tentou Expor a Jordan Mal sabia A Chloe Que a Larsa Já tinha ficado Com o Tristan Que inclusive Inclusive A Larsa Não é mais Amiga da Kika E muito menos Se aproxima da família Porque também Foi escorraçada Mas no off Porque com a Jordan Foi público Eu acho que A situação Do ciúme Que eu falei Lá no início Do vídeo Foi Assim Um expoente Nessa equação Para separar A Jordan Da Kylie Que as irmãs São muito ciumentas Inclusive A Chloe Hoje em dia Ela até parou De bater boca No Twitter Mas Ela respondeu Uma pessoa Assim Olha Eu repeti Várias vezes Que eu perdoei As duas partes Dessa história Tristan e Jordan E eu quero Que eles sejam Felizes Fiquem em paz Isso é inclusive Para garantir A saúde mental De todos os envolvidos É interessante Que a gente sabe Que o Tristan Foi perdoado A Chloe Levou Mai Gaia E pior Enquanto ela estava Com o menino No bucho da barriga De aluguel Que o Tristan Colocou sua semente Ele vai E me solta Que Ele vai e me solta Não né A mídia solta Que ele teria Engravidado Outra mulher Enquanto ele E Chloe Estavam no processo De terapia De casal Ele falando Que queria Casar Com a Chloe Que ele era Um homem Diferente Que ele ia ser Melhor Do que antes Eu odeio O Chernoboy Do Tristan Thompson Eu nunca vi Um homem Mais safado Uma cachorro Sem caráter Lhe falta Hombridade Seu moleque E a Jordan Cada dia Mais bonita Inclusive Não perdeu O tempero Do Shade Porque apareceu Ela e a Jodie Que é a irmã dela Usando um Easy Shade Que é um óculos Da marca do Kanye Elas todas assim Bem vestidas de Kanye Na época que o Kanye Estava lá Na treta do Donda Contra a família Kardashian Então foi meio que A Jordan Colocando assim De que lado Ela estava na história Presente de Natal De 2022 Da Jordan Um carraço Do namorado dela Que é o Carl E a Khloe Você vê que o mundo Dá a volta Enquanto a Khloe Poderia ter sido Mimada no Natal O que ela recebeu? A notícia De que o macho Que ela estava investindo Pela terceira vez Para que a relação Desse certo Ele tinha engravidado Outra mulher Ou seja Ganhou um enteado E mais Gaia A mulher já estava Torta De tanto carregar Gaia Do mesmo homem Você vê que a Jordan E ainda assim Segue sem precisar Da situação Da Khloe Nossa Imagina assim A Khloe I don't need your situation Um mantra Um mantra do mal Repetindo na cabeça De ela E aí Quando a gente Estava quase perdendo As esperanças Inclusive Eu estava quase perdendo As esperanças Mesmo Saiu a notícia Que o mundo Não acreditou Kylie E Jordan Reator Elas apareceram Juntas Saindo de um restaurante Em LA Eu cheguei a tremer Na hora Quando eu vi a foto Não achei que era verdade E o pior Viu Essa reviravolta Elas estavam simplesmente Rindo da nossa cara Como a gente pode ver Literalmente Porque elas saíram Todas saíram ali Do restaurante Entram no carro Amiga Você viu Nossa Eles vão fazer Tanta notícia Só que essa foto Tinha que bater O da gente Essa foto Não foi por engano Nada é por acaso Quando se tem Kris Jenner No meio E as duas São véia de guerra A Jordan e a Kylie E o mais interessante Você vai no Instagram Das duas Tem foto Das bonita Vestindo O look Que elas estavam usando Lá na foto De paparazzi Casualmente Elas postaram No Instagram E detalhe A Jordan Não é inocente Porque Ela apareceu Belíssima E esse vestido É da coleção De roupas dela Woods by Jordan Esse vestido Inclusive Ele tem Um apelo Que ele serve Para vários Corpos Diferentes Inclusive Lá no Tiktok Tem muita gente Que aparece Assim Ai vou usar Esse vestido E nossa Me veste muito bem Etc e tal Esse colar Que a Jordan Tá usando Eu queria saber O que que tá escrito Me parece Stormy Você vê que ela já pegou Pra si novamente O título de Dinda Da Stormy Baby E Ela não foi inocente De aparecer Com o vestido Da marca dela Porque Ela sabia A publicidade Que essa mera foto Ia render A Kylie Postou a foto dela Com a legenda Assim Ai vou postar Essas Antes que elas Se percam No rolo Da câmera Cristal Pra cima de mim E assim Que roupa feia Da Kylie A Kylie Ultimamente Tá numa Vibe de Ai Menina risonha Que rir Que sonho As roupas Sem graça Natureba Ai eu gosto Da Kylie Luxo Ostentação Periguete Assim Muita gente Tá reclamando Do retorno Dessa amizade Tem gente lá No Instagram Da Jordan Falando assim Poxa cara Eu lutei Por você Pra você voltar Com a Kylie Essa amizade Que era Tóxica Tem por outro lado Gente falando Que a Kylie Merecia coisa melhor A Jordan É muito boa Em comparação Com a Stass A Vitória Vila Roel A Sofia Rich Nem é mais Amiga da Kylie Eu Confesso Que eu estava Quase perdendo As esperanças E agora Eu estou aqui Eu estava aqui Agora eu estou aqui Nas alturas Meus amores Sem se contar As pessoas Que estão dizendo Que se a Khloe Perdoou o Tristan Que errou Quem é a Kylie Para não querer A amiga dela De infância De volta Gente Amigo de infância Tem um peso Diferente Nas nossas vidas Entendeu É como se um Guardasse no outro Uma cápsula Do tempo E aí Um vê no outro Sempre As várias fases Da vida Confesso Que é muito difícil Ficar longe De um amigo De infância E digo mais Kylie e Jordan Elas estavam rindo Da nossa cara Porque elas reataram Essa amizade Há mais de Um ano E isso quer dizer Que a Jordan Enquanto estava usando Óculos do Kanye A Kylie Estava ciente Que isso era Um shade Mas na verdade Elas estavam rindo Da nossa cara Elas não são inocentes O TMZ Inclusive Disse que A Khloe Nunca impediu Essa amizade E que foi Uma decisão Pessoal da Kylie De se afastar Da Jordan Diz Que elas estavam Tendo vários Outros problemas Na época Eu acho Que esse problema Se chama Travis Scott Eu queria Que a gente Analisasse as fotos Porque tá demais A Jordan Novamente Belíssima A Kylie Sempre com essa pose De blogueira né Olhando pro nada Pensando em tudo Aí elas foram Embora No mesmo carro Que é o carro Da Kylie A Kylie Que tava dirigindo E aí tem o sorrisinho Delas Que dá pra ver De longe né Primeiro que O da Jordan Você vê o dente Dela brilhando E o da Kylie Esse tamanho De beijo Não tem Escuridão Que esconda Agora Eu imagino A felicidade Da Storm Que assim Ela abre a porta Dindinha Você aqui Aí ela Segundo dia Oi Dinda Terceiro dia Bença Dinda Quarto dia Dindinha Quinto dia Chegou a amor Da Dinda Me dá um abraço Ai gente Eu ia sofrer muito Tá Se eu fosse a Jordan Tivesse que ficar longe Da Stormy Baby E isso tem consequências Ainda mais drásticas Essa reatação De amizade Por quê? Anastasia Cara é Nicolau Bye bye Boca torta Vai fia Bora arranjar Um emprego Inclusive Que assim A Kylie Tinha promovido A Stacey Como melhor amiga Que a Jordan Saiu de cena Mas a gente sabe Que a Stacey Não tem o mesmo Brilho da Jordan Então Stacey Sabe o que eu te recomendo Aqui ó Vai distribuir currículo Sua nojenta Sua chata Ai eu não suporto Olhar pra cara Da Stacey E pior A Stacey Foi naquele podcast Com her daddy Que eu não suporto Aquela menina falando E aí a menina Perguntou assim Ai ai O que você fez Com a Jordan Aí ela Aí ela vai E solta uma risadinha Tipo Ai com a Jordan Jamais Ah é a primeira vez Que eu falo sobre isso Mas é por razões pessoais Fia Você sabe que Se você mantivesse A Jordan Por perto A Kylie Já teria voltado Com ela Há muito tempo A amizade E você Ia ser desbancada Então você Tava aproveitando Cada momentinho Que a Kylie Te dava de fama Porque sozinha Do jeito que você é Jamais Você vai conseguir Tudo que a Jordan Consegue E agora O que eu espero Um tsunami De fotos E tutupães Delas Quero roler Vídeos Lá no canal Da Kylie Novamente Kylie Stormy E Jordan Passeando Outra cerimônia De compromisso No Brasil Pode fazer aqui em casa Viu Kylie Jordan Eu empresto espaço Até porque Gente Eu acho que Se elas estão escondendo Isso Há um ano Elas devem estar doidas Para sair em qualquer foto Juntas novamente Ai Abrilhantava o nosso feed Vamos combinar aqui Agora Eu quero saber de vocês Se você acha que elas fizeram bem Retomando essa amizade Principalmente Quando a gente Menos esperava Esté Esse bye bye Boca torta Sim com certeza Sigo aqui né Feliz Contente Ai Os astros Estão se realinhando Meu cristal Deixe o seu like Comenta a sua opinião E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau